It's one small step for man, one giant leap for mankind, but I have a beautiful plan. Você já ouviu falar do Vale do Mucuri em Minas Gerais? Essa região é conhecida como o Circuito das Pedras Preciosas. Bom, com essa informação talvez você tenha imaginado um lugar rico e abundante, mas não é. Infelizmente, essa não é a nossa realidade. No Vale do Mucuri estão alguns dos municípios com o pior índice de desenvolvimento humano do Estado. Isso quer dizer, na prática, que muitas pessoas vivem com muita dificuldade, como não ter acesso ao saneamento básico em suas casas, principalmente aquelas pessoas que moram na zona rural. Quando conheci essa realidade, imediatamente me perguntei, qual a minha relação com esse problema? Por que essa realidade me deixa tão inconformado e incomodado? Talvez as respostas para essas questões estejam na minha história. E aos poucos você vai entender que, na verdade, essa história não é somente minha. E eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Bom, durante a minha infância, eu lembro da época em que minha mãe e meus pais, nos finais de semana, iam celebrar na zona rural de Resende, no estado do Rio de Janeiro. Iam também eu, meus dois irmãos e minha irmã. Me lembro dos lugarejos, das casas simples, da estrada de chão e também das dificuldades daquela população, como a falta de transporte, educação e saúde. E, principalmente, me lembro das pessoas acolhedoras, que nos recebiam para conversar e merendar. Nós íamos de Kombi e levávamos aquela famosa marmita. E, na volta, tinha uma parte que era muito boa da viagem, que a gente parava na beira da estrada e ia tomar banho em um rio que passava logo ali do lado. Hoje, relembrando, vejo o quão importante foi essa época para o que eu sou hoje, para as minhas relações interpessoais, para a minha vida profissional e para a minha paixão com o meio rural. A satisfação no rosto das pessoas, quando nós chegávamos, são inesquecíveis. Era um momento tão simples, mas tão importante para aquelas pessoas e para os meus pais. Nós não entendíamos direito o que estava acontecendo naquela época. Mas, hoje, quando eu tenho a oportunidade de voltar lá, eu vejo quantas pessoas são gratas ao meu pai e minha mãe, só, só por levar uma palavra de esperança e de vida. Já durante a adolescência, tive a oportunidade de conhecer novas pessoas e novos ambientes. Foi uma época importante, onde pude ter contato com questões políticas e culturais. E também, é claro, ter momentos de atritos e indecisões. Afinal, eu era adolescente, né? Qual adolescente que não teve momento de atrito e indecisões? Mas, também, nessa época, tive a oportunidade de tomar decisões que foram fundamentais para a minha vida. Uma das decisões que tomei da adolescência, é claro, com a ajuda de pessoas muito especiais, foi a de cursar agronomia. E aí, lá fui eu, para uma nova aventura, fazer agronomia na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Foram seis anos e meio de convivência com pessoas dos mais diferentes locais, diferentes concepções e visões de mundo. Foi um momento único de muito aprendizado. Durante a faculdade, tive a oportunidade de fazer um estágio, que se chamava Estágio Interdisciplinar de Vivência, que me possibilitou morar durante 13 dias com uma família de agricultores familiares. Na casa não tinha luz. Tomava banho de balde, com água sentada no fogão, a lenha. O almoço era às nove horas da manhã, o jantar às cinco. Aprendi a capinar, bater feijão. Foi uma experiência de vida formidável. Devo muito da minha história a esse estágio, às pessoas que participaram e principalmente a família que me acolheu. Mal sabiam eles que estavam contribuindo muito para o meu futuro. No dia da minha formatura, tive mais um presente além da formatura. Foi ficar novo de uma pessoa maravilhosa, que hoje é minha esposa, Adelien, que também é da área da agronomia. Casados, fomos morar e trabalhar numa cidade chamada Caiaca, aqui em Minas Gerais, localidade de 4 mil habitantes. Foi um período muito rico, de muitas conquistas coletivas, que nos enchem de orgulho. Ajudamos a fortalecer o sindicato dos trabalhadores rurais, a fundar a Escola Família Agrícola Paulo Freire e uma cooperativa de artesãos e agricultores. Lá também comecei a vivenciar mais de perto essa questão da área temática ambiental. Algum tempo atrás, por acaso, nós encontramos com a presidente da cooperativa de agricultores e artesãos de acaiaca. E ela me falou Ricardo, você e Adelien foram fundamentais para o que nós somos hoje. Uma fala singela de reconhecimento, mas que me tocou também profundamente. Também foi nessa época que eu recebi dois presentes de Deus, as queridas filhas Elisa e Ara, que são duas peças raras, figuraças, pessoas muito especiais. Já em 2010, eu e Adelien fomos chamados por dois amigos para trabalhar em Teoflotone, no Vale do Mucuri. A gente nem sabia direito onde ficava essa cidade. E a gente precisava tomar essa decisão em uma semana. Foi uma decisão, uma semana muito intensa para a gente. E nós decidimos abraçar mais essa missão. Sim, é uma missão que a gente veio fazer aqui em Teoflotone. No início da conversa, eu apresentei para vocês lá em Mucuri, vocês lembram? Região onde grande parte da população não tem acesso ao saneamento básico, inclusive a um banheiro dentro de casa. Você já imaginou como é viver sem água encanada, sem poder dar descarga e sem ter a coleta de esgoto? E você já pensou que ter esses acessos pode ter mudado o destino de sua vida? Os impactos de se ter um banheiro com esgoto tratado são enormes na vida de uma pessoa. Sabe por quê? Porque não ter significa ter que se deslocar para fazer suas necessidades, não ter privacidade, ser exposto a diversas doenças, contaminar o solo, contaminar a água, enfim, é não ter o básico, é não ter dignidade. Bom, trabalhando nessa região, tive a oportunidade de conhecer pessoas vivendo essa triste e inquietante realidade. E foi algo que me impactou tanto que me deixou inconformado e me levou a contribuir na elaboração de um projeto para elevar o saneamento básico para essa população. Esse projeto é coordenado pelo Grupo de Extensão e Pesquisa em Agricultura Familiar, o GEPAP, da Universidade Federal dos Vares do Jequichão e Mucuri, que possui uma equipe de professores, técnicos, estudantes e voluntários. Uma equipe de pessoas sensacionais que eu tenho o maior orgulho de fazer parte. Esse projeto, que se chama Desenvolver Saneamento Básico Rural, já existe há seis anos e tem como objetivo contribuir com a universalização do saneamento básico na nossa região, por meio da difusão de sistemas de coleta e de tratamento de esgoto nas residências das pessoas que vivem na zona rural. E também fomentar políticas públicas e também promover a educação ambiental. Já conseguimos impactar com as nossas ações centenas de pessoas. E também já construímos 24 sistemas de tratamento de esgoto doméstico. E parecendo agora de 2021, nós iremos construir mais 28 sistemas e realizar diversas outras ações. E nos anos vindouros, faremos muito mais. E faremos até que o nosso sonho de universalizar o saneamento básico se torne realidade. É importante dizer que os resultados só foram possíveis de serem alcançados, pois contamos com a participação de diversos parceiros. Entre eles, vou me permitir destacar as famílias beneficiadas, que também precisam contribuir com a execução das ações. E por falar em famílias beneficiadas, vou lhes contar alguns relatos que inspiram para que o projeto continue vivo e que fazem termos certeza que o que realizamos faz sentido. Não só para nós, mas também para o próximo. Afinal, precisamos ter uma sociedade onde todos estejam felizes. E o básico, que já é o mínimo, seja básico mesmo. Para todos. Bom, vamos então aos relatos. Vale contar a história de uma dona de casa no município de Monte Formoso. Enquanto construímos a fossa, achamos que ela não estava dando muita ideia para aquela fossa que a gente estava construindo, pois ela só ficava dentro de casa. E ao final da construção da fossa, fui lá dentro da casa chamar ela para ver o sistema pronto. Perguntou, e aí, o que a senhora está achando? O que a senhora achou? Ela respondeu, meu filho, Essa foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. É claro que os olhos marejaram, pois ficamos felizes por poder contribuir com algo tão simples, mas tão importante para aquela família. Esse relato foi muito importante para o projeto, pois foi a primeira fossa que construímos. Com certeza, contribuímos com a melhoria da qualidade de vida dessa família. Agora, foi um relato de tamanha sinceridade e humildade que não permitiu que a soberba subisse a nossa cabeça. Foi um relato muito marcante e transformador para a minha história de vida. Bom, além desses, nós também ouvimos outros relatos, como por exemplo, Para nós, essa daí foi a melhor coisa que aconteceu no mundo. Nós, melhor que isso, só Deus no céu. E mais, graças a Deus, obrigado por ter iluminado a cabeça de todos que trouxeram essa obra maravilhosa. Está fazendo muita diferença e vai fazer ainda mais, principalmente no tempo seco. Pois é, muitas vezes um pequeno ato, como por exemplo, uma solução tão simples de tratamento de esgoto, é capaz de mudar a vida de várias famílias, e principalmente a minha história de vida. Sabe por quê? Porque decidi que a minha história deva ser construída a partir de ações que tenham a capacidade de transformar muitas vidas além da minha. de ações que melhorem a realidade daquelas pessoas que até então estão excluídas de terem aquilo que é o básico. Então, a minha história me trouxe até aqui e me fez conquistar muitas coisas. Mas ela não é só minha. Ela foi construída pelo apoio incondicional dos meus pais, irmãos, irmãs, esposas, filhas, parentes, vivência com os amigos e amigas da Universidade de Viçosa, pelos conhecimentos que eu obtive morando com as famílias de agricultores de Araponga, Minas Gerais, pela minha participação na história de agricultores familiares da cidade de Acaiaca, pelas vivências com os amigos e amigas aqui no Vale do Mucuri, em especial com os agricultores familiares e com todo o pessoal querido do nosso VIEPAF, e por tantas outras pessoas e situações que não foram possíveis relatar aqui neste momento. E é por isso que eu afirmo, a minha história e as minhas conquistas não são minhas, mas também de todas as situações e pessoas que por ela passaram. E pelo relato dá para ver que foram muitas, e tenho certeza que ainda muitas virão para construir essa bela história de inconformismo e conquista, inclusive você que está aí nos assistindo. E agora eu queria fazer alguns desafios. Que tal você olhar para a realidade ao seu redor e tentá-la, mudá-la para melhor? Que tal você realizar ações que melhorem a realidade das pessoas, até estão excluídas de terem aquilo que deve ser o básico? Que tal você ajudar a transformar muitas vidas além da sua? E por fim, que tal transformar a minha e a sua história na nossa história?